Amado seja por toda parte o Sagrado Coração de Jesus Eternamente, 30 de Julho. Estamos no finalzinho deste mês, 17ª semana do tempo do aprendizado da catequese do Senhor. Meu irmão, minha irmã, Evangelho de São Mateus. Jesus está voltando para a sua terra e Ele começa a ensinar na sinagoga e Ele causa ali grandes constrangimentos. Porque diante do ensinamento de Jesus, e Jesus é aquele que ensina com autoridade, a sua palavra tem peso, ela causa uma inquietação no coração de todos. E é por isso que aqueles que estão ali escutando o Senhor, eles começam a perguntar, mas quem é esse homem? Não é o filho do carpinteiro, de José? Não é o filho de Maria? Seus irmãos, suas irmãs não moram aqui conosco? Não é esse homem que é da simplicidade, que pena, que olham somente Jesus ali, a sua origem, humilde, simples, mas eles não percebem, minha gente, o coração e a sutileza que o Filho de Deus tem. É por isso que Jesus, Ele também fica escandalizado. Se por um lado, aqueles que escutam se escandalizam, por outro lado, o escândalo de Jesus, minha gente, é muito mais profundo, é muito mais devastador. Ele se escandaliza porque aqueles não acreditam que ali está o Filho de Deus. Eles se escandalizam porque eles não acreditam que ali está a verdade que agora chegou. O sol nascente que agora, de fato, veio e que brilha de uma maneira como nunca aconteceu. É preciso que a gente não entre nesse caminho. Vamos acreditar que, de fato, a verdade revelada pelo Senhor é a verdade do próprio Deus. Desço sobre todos vós a bênção de Deus, que é Todo-Poderoso. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.